Fala rapaziada, beleza? Nesse vídeo vou sequestrar várias pessoas aqui na cidade do Vice Online Já estou aqui com meu traje, beleza? Minha roupa e meu carrão aqui, meu GTR R35 Então já deixa seu like aí no vídeo pra dar aquela forcinha pro drone E você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, tamo junto? Olha, esse GTR aqui não está personalizado do jeito que eu queria Vamos abrir aqui a loja Vou mudar aqui a cor dele, uma cor preta, correto? Vamos dar uma tonada aqui nele Cadê o GTR? Pra gente começar aí os sequestros, relâmpagos na cidade Tem que estar personalizado de acordo, né? Com o que a gente for fazer Que é sequestrar Aqui, GTR aqui na cor vermelha, ajuste Vou socar ele no chão, percebi que a suspensão dele está normal Vou socar ele no chão E vou colocar a cor preta, galera Olha isso, que pancada, mano Que pancada, mano Preta Beleza Vou mudar a roda? Estou querendo mudar essa roda aqui, mano Essa roda é bonita Essa roda é bonita Essa roda aqui é bonita Porém, vou colocar uma dessa aqui, ó Nossa senhora, mano Vou colocar essa aqui, ela está jogando suja essa roda Estilo Eu coloco aqui um neon? Não Não compensa, não Já está em Stage 4 Beleza E aqui, as peças O body kit Já tem o body kit Está aplicado Remover Sem body kit Com body kit Você está doido, mano Outra coisa Esses outros acessórios aqui Não vou colocar nenhum Não compensa Muito feio Spoiler Ele já está com aquele spoiler lá do body kit Correto? Beleza Então Vamos sair aqui agora Vamos puxar ele aqui novamente Top, hein? E vamos começar nossos sequestros aqui Ah Vou pegar aqui A minha arma Correto? Essa AK aqui mesmo Ou então essa aqui Vou trocar, na verdade Essa aqui, ó Pronto Nossa senhora, mano Olha esse GTR, galera E que comecem os sequestros aqui nessa cidade Bora Bora O menorzinho ali já me reconheceu Já Quero ver aqui agora, rapaz Que moda O povo está trabalhando aqui De entregar a caixa Calma que a gente vai achar uma vítima aqui Vamos lá Vamos lá Sequestro relâmpago, rapaz Aqui, aqui tem um cara Aqui, tem um cara Aqui, tem um cara Será que ele vai aceitar? Irmão, irmão Irmão Na tranquilidade Na tranquilidade Bota a mão na cabeça aí Bota a mão na cabeça Se você tentar qualquer coisa Você vai morrer, viu? Bota a mão na cabeça Entra naquele carro ali Entra naquele carro ali Anda logo Bora, bora, bora Bora, bora, bora Entra nesse carro aqui, vai Entra nesse carro aí, irmão Você está sequestrado, viu? Você está sequestrado Pô, mas você tem um nível alto, hein? Rapaz, sequestei um cara nível alto pra caramba Nível alto pra caramba Eu vou roubar saber o quê? Eu vou roubar um carro dele Tenta nada não, viu? Comunicação cortada, irmãozão Vou levar o C aqui agora Pra um canto aqui rapidão Eita, cara O que está acontecendo aqui, cara? O que está acontecendo? Você vai descobrir logo, logo, rapaz Do CLT, Estadão Não tem nada pra dar pra ninguém, não Tem nem pra mim Isso mesmo É do CLT que eu gosto Que trabalha direitinho O negócio é o seguinte, viu? O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Você vai descer do carro aí Desce aí do carro, por favor Bora, bora Você vai puxar o melhor carro seu, irmão Você vai puxar o melhor carro seu aí, ó Porque eu estou olhando pro seu celular Bora, bora Já chama o melhor carro seu aí E abre ele, viu? E me entrega a chave Está chegando os caras aqui Não, não, não Me mata, não Então mete o pé, mete o pé Isso, melhor carro seu Isso aí Isso aí O que o cara falou ali comigo? Você está doido, irmão? Você está doido? Sai daí Você que está doido Sai daí Você que está doido Você achando que manda um livro Ô, irmão Tira do modo passivo Vem que eu vou mostrar pra você quem eu sou Pronto Acabei de roubar um carro aqui, galerinha Sequestro Para roubar carros, viu? E agora Saber o que eu vou fazer com esse carro Eu vou levar ali agora No desmanche, rapaz Porque aqui tem uma quadrilha Aqui tem uma quadrilha, viu? Vai pro desmanche ali agora Mano, que carro em top, viu? Desse cara, mano Olha O cara personalizou ele bonito, viu? Esse ledzinho aqui roxo Gostei, viu? Gostei do led roxo aqui Gostei Tem que tomar cuidado aqui agora Senão o povo vai atrás Mano, que carro está correndo, viu? 400km, galera Puxa vida, viu, mano? Que pancada, mano Tô indo levar aqui no desmanche aqui, ó Tem um desmanche bem exposto aqui, ó De gasolina Desmanche assim, né? Vocês vão entender logo logo, viu? Aqui rouba carro E faz isso aqui, ó Pronto Aqui, ó Pronto, viu? Toma Viu? Ah, comédia Oh, o cara me atropelou aqui, mano O dono do carro O dono do carro me atropelou Eu vi atrás Deve ser aquele É aquele É logo de gravador Meu Deus Pronto, viu? Um lixo Pronto, pronto Agora eu vou meter o pé Dessa cidade aqui Que eu já sequestrei um Que eu já sequestrei um aqui já Agora eu vou meter o pé Dessa cidade E vou pra outra, viu? É isso aí Que a gente tem que fazer Haha Mano, eu quero sequestrar um cara agora Eu quero roubar As roupas dele Do corpo É isso aí Vamos então Cadê? Vou pegar meu carrão aqui de novo Pronto Vamos lá, nossa senhora GTR, mano É top, viu? Carrão de bandido Beleza, vamos sequestrar Um cara aqui Aquele cara ali, aquele cara ali Esse aqui mesmo, aquele ali Aquele ali Ele vai tentar negociar, galera Ele vai tentar reagir Irmão, irmão Irmão, bota a mão na cabeça, irmão Não puxa nada, não Senão você vai morrer Não puxa nada, não, não puxa nada, não Tira a arma da mão, tira a arma da mão O que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês, galerinha? Pronto, viu? Pronto Meu Deus, mano, essa música aqui, mano Sai daqui, drol Sai daqui, drol Pronto, o cara não foi Bora, bora, bora Não deu pra sequestrar aquele ali, galerinha Ele reagiu, sabia, mano Sabia que ele ia reagir Vixe, nossa Senhora, e essa Bugatti aqui Sendo rebocada? Essa Bugatti aqui sendo rebocada? É louco, irmão Eu vou roubar essa Bugatti, mano Vou roubar essa Bugatti, hein Top Procurar outra vítima aqui Acertar meu carro aqui Meu carro tá todo quebrado Que carrão de bandido, viu, galerinha Cê é doido, mano Aqui, aqui, aqui Dois novados, dois novados Dois novados, dois novados Ei, ei Bota a mão na cabeça, irmão Bota a mão na cabeça Sequestrado, viu? Cê tá sendo sequestrado Vocês dois, vocês dois Bota a mão na cabeça Não tenta nada não Não puxa nada não, viu? Não puxa nada não Vem ali, vai pra aquele beiquinho ali Vai pra aquele beiquinho ali Ali, ó Bora, 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 bora Não tenta entrar no meu carro não, irmão O carro é meu, irmão Tenta entrar no... Não Aí, tá vendo? O que acontece? Tá vendo o que acontece? Você quer morrer igual seu amigo ali? Eu já falei, irmão Volta pra lá Volta pra lá Ô, irmão Eu não sou novato no negócio não, irmão Bora logo ali Bora logo ali Entra ali Bora, bora, bora Entra ali Entra aqui, entra aqui Entra aqui Então vocês vão morrer Bora, bora Aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá os dois Os dois Sim, eu sei que vocês são Bora, bora, bora Sequestra aqui Vem pra essa parede aqui Vem pra essa parede aqui Vou fazer alguma pergunta pra você Não vai me matar, não Vou não, vou não Se vocês se comportarem Eu não vou me matar, não Bora Dá licença aí, Giovana Dá licença aí, Giovana Por favor, dá licença Pra quê, pra quê, pra quê? Não, dá licença aí Dá licença aí É o seguinte Faz quanto tempo Que vocês estão no jogo aqui? Hein, menor? Faz quanto tempo Que você tá aqui no jogo, Davi? Eu? É Oi? Tô uma hora aqui Já tô uma hora? Uma hora? Beleza Beleza Esse aqui é seu amigo, é, Davi? Entendi É o seguinte Pra vocês saírem Ilesos daqui Vocês tem que tirar a roupa do corpo Viu? Senão vocês vão morrer Senão vocês vão morrer Vai aqui pra parede, Davi? Ô irmão Dá licença, Giovana Você tá me atrapalhando aqui Dá licença Tira a roupa do corpo Vocês dois aí Tira a roupa do corpo Anda logo Vai lá na loja E tira a roupa do corpo Esse cara me atrapalhando aqui, galerinha Já tá na maldade, mano Esse Lamborghini aqui Amigo é assim, viu? Como é que tira? Não sei não Você vai lá na loja Você vai lá na loja Você vai lá na loja Vai lá na loja No celular No celular Vai clicar lá na loja E vai ter lá A roupa Aí você clica em remover Quer dizer, tá na loja agora, galerinha Deixa eu ver esses caras aqui Esse cara aqui vai pegar Pelas costas aqui Olha lá, ó Eu mato você toda hora, irmão Você vai vir encher meu saco aqui Conseguiu tirar aí? Eles não sabem tirar a roupa, galerinha Mas fica meia hora aqui Você sabe puxar carro então? Você sabe puxar carro? Deixa eu sair, irmão Eu tenho... Esse aqui De quem é esse carro aqui? De quem é esse carro aqui? De quem é esse carro aqui? Ô, irmão Eu ouvi você falando aí, viu, irmão? Aqui, ó Só porque vocês tentaram... Viu? Pela minha costa E aquele cara tentando me atacar ali, galera? Toma, viu? Mato todo mundo Pronto, é de jeito que eu faço, rapaz Não, vamos tentar fugir Esse carinha é muito espertinho, moço Não pode abaixar... Né, galerinha? Não pode ser gentil com esses pessoal, não, mano Entendeu? Eu ia liberar eles Porque são novato Vou tentar pegar outro aqui, então Um nível mais alto Eu queria deixar ele sem roupa Viu? Deixando sem roupa Aqui, aqui, aqui Achei, achei Achei Nível 16 tá ótimo Irmãozão, irmãozão Irmãozão da BMW Desce aí do carro Desce aí do carro, viu? Desce aí do carro Senão o negócio vai ficar feio pra você Desce do carro, irmão Desce do carro Ah, não quer descer não, galerinha Tá tentando dar fuga lá, ó O carrinho dele não corre mais que o GTR Desce do carro, irmão Desce do carro, irmão Não, humilda Sequestro Não, humilda nada Que você vai morrer aqui agora, viu? Eu vou te matar agora Vou te matar aqui agora Aí O que eu faço aqui agora, galerinha? Eu falei pra você que você ia morrer E você vai morrer aqui agora Quebrei o retrovisor dele Tá vendo? Explodir Eu tô falando, rapaz Eu tô falando Ele quer vir mexer com Mexer com o sequestrador, rapaz Então é isso, pessoal O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E não se esqueça de se inscrever no canal Tamo junto Um abração do Droll E até a próxima